O novo código florestal E a gente tem que prestar atenção Porque tem muita coisa ruim Nesse novo código Eles querem, por exemplo Diminuir a área de preservação Na beira dos rios De 50 metros para 15 metros Para que os agrofundiários possam ter mais terras Para produzir soja Para produzir o que seja Atendendo o meio ambiente Atendendo a natureza E nós estamos contra a decisão do meio ambiente Nós defendemos o verde, é verdade E aí galera Por falar em latifúndio A gente aqui é contra o latifúndio É contra a exploração do homem pelo homem Então vamos chamar a nossa praia de ordem O latifúndio É uma vergonha Libera a terra para plantar maconha O latifúndio É uma vergonha Libera a terra para plantar maconha A gente aqui é o que a galera está falando Vamos aí na faixa da maconha A gente está nesse momento da ponte Para trazer informações científicas Sobre a maconha O que a maconha faz de 300 minutos A maconha, o THC É a única erva Que interage com o receptor cerebral Chamado receptor canabinoide Nenhuma outra erva Nenhuma substância ativa Esses neurônios em nosso cérebro Já não ser a maconha E todos os seres vertebrados e terrestres Possuem receptores canabinoides E sem a maconha Isso fica inutilizável É como você ter qualquer coisa Que não serve para nada Então assim Vamos usar maconha Vamos liberar Vamos usar ela de maneira consciente Vamos fazer a maconha Mas uma substância que é leve Nossa potencial cerebral E é isso aí Vamos nessa Falou galera Falou Já é maconha É o pânico Vamos lá A mais um, a mais um. Ae galera, aqui é Francisco O que está com a gente desde o ano passado Não queria passar por formação Que foi uma legalidade para a gente da Amazônia Já está sendo apreciado O que está com o caso Ministro de Pesas de Mesa Já deixou o trabalho Dizendo sim Fazer a marcha da maconha Não iria contra a rei Ouviu isso, justiça? Ninguém diz Já! Um, dois, três, quatro, cinco mil Eu quero que a maconha Alegre a um segundo Brasil Um, dois, três, quatro, cinco mil Eu quero que a maconha Legalize o Brasil Um, dois, três, quatro, cinco mil Eu quero que a maconha Legalize o Brasil Eu quero que a maconha Obrigado. Obrigado.